Lorraine quer saber por que a febre da Helena não baixa. Espera quatro horas pela resposta no posto de saúde. Só estão levando com 40 graus de febre. Quem está vomitando, quem está com 38 meses, não estão levando para dentro. Já a segunda vez que eu venho aqui, eles mandam eu embora e nada da minha filha melhorar. Só passa remédio, passa remédio e nada melhorar e não fala o que é que tem. A Secretaria de Saúde de Goiânia concentrou todo o atendimento pediátrico neste posto no bairro de Campinas, um dos maiores da cidade. Mas neste momento, 4h20 da tarde, tem apenas três médicos atendendo lá dentro e dezenas de crianças esperando. É inadmissível, é inaceitável. Isso é uma vergonha para a Goiânia. A Goiânia é uma capital muito grande. Não só o pessoal de Goiânia que vem para cá, mas todo o entorno. A irmã de Wally Hany foi internada com pneumonia. Ela precisa de uma UTI que o posto de saúde não tem. Ela estava muito ruim, respirando muito ruim, sabe? Mas a UTI não saiu? Não, não saiu ainda não. Falou que é só para guardar. Nesta segunda-feira, 90 pessoas esperavam por uma vaga na UTI aqui em Goiânia. 27 delas crianças. No sábado, um bebê recém-nascido também não resistiu à espera de um leito no hospital de Trindade, região metropolitana da capital. Um garoto de 5 anos morreu na recepção do hospital materno-infantil, a única unidade pública que atende grávidas, mães e bebês no estado. Pelos corredores, macas com mães e crianças internadas. Carla era uma delas. Já tem quatro dias hoje e não está resolvendo problema nenhum. Eles não dão nenhuma posição se vai tirar o bebê, porque o bebê está dentro da minha barriga praticamente sofrendo, sem líquido, sem nada. Ontem mesmo eu cheguei a ver uma moça ganhando neném no banco. O Conselho Tutelar de Goiânia entrou na Justiça para cobrar providências. O estatuto está sendo ferido e o direito daquela criança está sendo ferido, nessa falta de atendimento. Então nós queremos, sim, que o poder público nos ajude a garantir, a fazer valer o estatuto da criança e do adolescente, que garanta o atendimento dessas crianças. A Secretaria Estadual de Saúde quer abrir vagas de UTI pediátricas em outros hospitais, além do materno-infantil. Dez leitos de UTI no UGOL e de 30 a 45 leitos de enfermaria pediátrica. Isso vai diminuir a sobrecarga do materno-infantil. A Secretaria Municipal disse que vai abrir concurso para contratar mais pediatras. A Secretaria de Saúde está preocupada com a situação, sim. Nós vamos abrir um processo de credenciamento para novos médicos pediatras com um salário diferente, que é uma necessidade hoje que nós encontramos.